E você vai passar o carnaval de seminovo com qualidade, preço campeão e baixíssimo KM. Vem pra onde? Almas seminovos. E a gente separou pra você esse fastback. Olha só, 2023 Turbo Limited, 18 mil quilômetros e o preço, Gabi? Só 137,990 com garantia de fábrica. E essa Compass? É uma Compass Longitude Diesel 4x4 2020 por apenas 122,790. Up 2016 TSI completinho. Com entrada, essa entrada pode ser dividida em até 18 vezes no cartão e parcelinha de 799. E detalhe, todos eles com o IPVA 2024 por nossa conta. Vem correndo pra cá aproveitando a Castelo Branco. Com 631, vem pra aula. Vem.